Uma família foi torturada aqui na Zona Norte de São Paulo. Ladrões invadiram a casa deles para roubar, queriam dinheiro. Preste atenção na história que vem da Zona Norte. O dinheiro foi recuperado. Quase 1.700 reais que os criminosos tinham roubado da casa no bairro Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Eles ainda estavam com este revólver. Everton, Luiz e Reinaldo foram pegos pulando os muros, de casa em casa, tentando fugir. Dois já respondiam por outros roubos. Eles renderam o analista de sistemas quando ele estava entrando com o carro na garagem. Dentro da casa, estava o irmão dele com a namorada. Os criminosos amarraram os rapazes e começaram uma série de ameaças para descobrir onde estava o dinheiro. Eles amarraram as vítimas e a todo instante estavam muito violentos e ameaçavam a cortar os dedos da vítima. Enquanto isso, eles juntavam tudo de valor na sala da casa. A ideia era colocar no carro e fugir, mas não tiveram tempo. Alguém passou no local e suspeitou da atitude deles e conseguiu ligar para a gente. Uma denúncia anônima. Eles foram pegos duas casas depois. Não houve tiroteio, mas eles se machucaram pulando os muros para fugir. A polícia recuperou o dinheiro e os celulares que eles tinham levado. Um criminoso conseguiu fugir.